E vem Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bota bum bum pra balançar Então bota minha bunda pra balançar Pode que pode vem me empurrar No beat eu entro pra esculaixar Então fica tranquilo e toma meu chá Gosto dos que maceta Mamacita esperta Ficão de boca aberta Olhando minha bunda pra lá E pra cá Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bumbum pra cá Boto minha bunda pra balançar Bum, bum pra calma, bum, bum pra calma Bum, bum pra calma, bum, bum pra calma, bum, bum pra calma Bota bum bum pra balanço Bum, 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 bum com brasileira Esse número é o 1 Está o Piquinho Piel